Eu acabei com o senador Magno ali querendo fazer... O senador Magno pediu uma parte? Pode falar, meu. Como eu tenho juízo, eu não vou negar a parte de V. Exª, só para lembrar o senador Lindemar, que ele já está falando na tribuna... Faz muito tempo. Com a minha... Eu sei disso, senador. Então, eu vou pedir para a V. Exª em seguida... Eu encerro depois do... Senhor presidente, muito obrigado. Eu vou falar o nome do rapaz certo, porque todo mundo fala errado. É, senador Lidberg. Todo mundo fala Lindenberg. Eu agradeço. E eu prometi para mim mesmo que não apartearia o senador Lidberg ao longo da minha... Da nossa trajetória dentro dessa problemática toda. Mas eu vi ouvindo ele no rádio e resolvi fazer uma parte respeitoso. Claro. Até porque somos amigos. Claro. E acho que aqui cabe, de fato, é um debate de respeito. Isso. Não é um debate de ofensa, porque aí não chegaremos a lugar nenhum. Um coração incendiado fica muito mais com ofensas. E a Bíblia, que a esquerda não gosta tanto que fale nela, porque foi tão zombada aqui, porque falaram em Deus e falaram na Bíblia, e tiraram a anarquia disso que não deveria ter feito. Mas a Bíblia é minha regra de fé e prática. Ela diz que uma palavra branda pode aplacar um coração enfurecido. Mas uma palavra rispe só faz incendiar um coração já em chamas. Eu penso que não é esse o caminho. O senador Medeiros disse que o senador Lidberg é um bom zagueiro. Ele não conhece pouco de futebol. Porque V. Exª é um bom atacante. Atacante, porque V. Exª faz gol. Tem presença diária. V. Exª fala bem para a sua militância. E V. Exª é sabido. Eu digo que V. Exª é sabido porque não é filho de pobre da Paraíba. Porque filho de rico é que é inteligente. Eles falam, ô menino inteligente, pode saber que o pai tem alguma coisinha. Mas menino sabido é porque é filho de pobre, filho de faxineira. V. Exª é sabido. Entendeu? Menino sabido que veio da Paraíba, virou senador da República pelo Rio de Janeiro, é besta? Não, é sabido. Entendeu? Então, é sabido. E é um bom atacante. E V. Exª sabe para quem V. Exª está falando? Na direção que V. Exª está falando. Porque V. Exª sabe que não está falando para a nação. Quando Dilma diz que querem me tirar, com aquele ar de Madre Tereza de Calcutá que ela falou ontem, Madre Tereza Dilma de Calcutá, querem me tirar porque eu estou aqui representando 54 milhões de brasileiros. Ei, já representou. Agora não mais. O povo não veio para a rua porque o povo tinha o sentimento de que o impeachment ia passar. Eu estou falando, senador Edberg, que o debate que está se dando aqui, esqueça a Câmara. Esqueça a Câmara porque isso aqui não é uma gincana entre Dilma e Cunha, uma gincana de quem cometeu o crime pior. Ela não tem dinheiro na Suíça, ele tem. Ele roubou no Rio, ela não roubou. A mão dele é suja, a mão dele é limpa. Vamos ver quem chega primeiro. O crime de Cunha é crime penal, denunciado no Supremo. Cunha é problema do Supremo e da polícia. O crime de Dilma é crime de responsabilidade fiscal. Ninguém aqui é tão insano para vir aqui e dizer, chamar a presidente criminosa. Dilma não mandou matar ninguém, eu não conheço o crime de mando dela, não conheço nenhum banco que ela mandou assaltar, que estourou caixa eletrônica. Não tem nada disso, não tem crime penal. Ela não tem lá na Suíça conta. Sim, e o mundo, o mundo, e a mim estranha muito essas agências que estão cobrindo o Brasil, não tomar ciência e conhecimento do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro cabe o crime de responsabilidade fiscal, que é diferente do crime penal. Nós estamos falando de crime de responsabilidade fiscal, mas isso é um crime jurídico, correto. Nós temos o jurídico, nós estamos tratando o jurídico, até porque o nosso querido advogado da AGU, quando ele fala, ele firma nisso aqui, né? Vamos tratar do jurídico, né? Mas é um crime jurídico político, correto? E eu, quando vejo Eduardo Cunha falar, ou Eduardo Cunha não, senhor, ele não, quando eu escuto falar, Eduardo, o nosso ministro da AGU, o ex-ministro da Justiça, Cardoso, eu vi uma entrevista dele com o Miriam Leitão, que... o senhor está rindo de quê? Que o Miriam Leitão apertou tanto ele, que eu tive a impressão que o Miriam Leitão estava esperando Chicanis entrar pela porta do lado, porque ele dá 10 a 0 enrolando o Lero. Vossa Excelência falando, as pessoas conseguem um entendimento. Ontem eu debati com outro senador aqui, ele, quando quer, ele mistura alho com o bulgario, sabe por quê? Porque ele é advogado, advogado tem que receber os honorários. E se ele não defender bem o cliente, embolar o jogo, não chega a lugar nenhum. Então ele fala assim, essa mulher é limpa, essa mulher não tem mão suja, isso é jurídico. Tudo bem, jurídico é pedalada fiscal, ponto. Está na lei. Ordenamento jurídico nosso, existe uma lei de responsabilidade fiscal que diz que o ordenador de despesa não pode explodir. Se ele explodir, ele comete crime de responsabilidade fiscal. Pronto, Vossa Excelência lidou com a Câmara de Vereadores. Vossa Excelência foi o bom prefeito da Baixada, o jovem prefeito que todo domingo de noite corria para a Assembleia de Deus, para o povo orar por você. E agora o povo não pode mais falar em Deus? Todo mundo orava com a mão na sua cabeça, eu oro por você todo dia, e aí? E quer dizer que o povo, o cara tem que falar em Deus, irmão, o tempo inteiro. Vossa Excelência, o grande prefeito de Nova Iguaçu, mandava o seu orçamento para a Câmara. A Câmara aprovava. Não deu. Tem que pagar o lixo, tem que pagar as creches, tem que pagar isso. Eu suplemento, você manda o suplemento para a Câmara. A Câmara tem que aprovar. Se ela não aprovar e você, na sua intempestuosidade de paraibano, fizer por sua conta, o Ministério Público senta a porrada em você e depois o juiz te afasta. Pronto. É isso que aconteceu com a pedalada. É tão fácil de explicar. Mas não tem crime fiscal, não tem crime de mando, você não mandou matar ninguém. Isso que Dilma fez. Então, ninguém está aqui dizendo. Então, o mundo tinha que saber, as agências que cobram o Brasil têm que saber, que esse país tem ordenamento jurídico. E que o Supremo Tribunal Federal, eu não vi ninguém chamar Toffoli de golpista, não vi ninguém chamar Gilmar Mendes, não vi ninguém chamar Marcoli de golpista. Chama o Congresso. E o Supremo avalizou, escreveu embaixo, o Supremo disse, é legal. Pronto. Faça. Agora, falar que os jornais do mundo estão zombando do Brasil, meu centroavante. Eu sou cabeça de área. Eu, quando jogava bola, tinha aquela função de Mauro Silva, meu centroavante. Olha só. Você é bom cabeceador. Mas, olha, faz quanto tempo que esses jornais falam mal do Brasil? Nós despencamos. Nós somos um país de risco. Todas as agências de risco nos desclassificaram. E os jornais zombam. A presidente Dilma é quadro de programa de humor nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o império do mundo, como disse a V. Exª. Mas, quando vocês precisam, os editoriais deles valem. É bom. Então, o mundo está falando mal de nós. Não é por causa daquela sessão lá, não. E eu fico triste com aquilo. Sabe? Porque eu tenho certeza que, se V. Exª tivesse podido votar, não votou, comandou o impeachment de colo, e eu fui abrir o YouTube e fui ver o voto dos deputados do PT. Sabe como é que o Paim votou? Pelo meu, Rio Grande. E está correto. Quem que deu os votos para ele? Ou ele teve voto no Rio? O Rio Grande. Você já viu o voto da Luísa Marcadante? Como é que foi? Vai lá que você vai se deliciar e você vai fazer até um discurso dizendo, não precisava falar aquilo, que falou e tal, você vai se deliciar. Você precisa ver o voto dos outros. Mas não está errado. O cara virou deputado federal com o voto de São Paulo e viva a CUT e viva não sei o quê para votar contra a Colo. Agora, quer dizer que lá o cara vai votar? Ali, muito cara mandraque votou e que eu tive a decepção que a V. Exª teve também assistindo pela televisão em casa. Ô, moça, você podia me dar um favor aqui um pouquinho? Moça, você podia me... Eu tive a mesma decepção com a V. Exª, porque são aqueles caras que a gente conversava e eu falava, ó, esses aqui estão vendendo mercadoria pela internet, vai entregar um tijolo. Lembra? Se é donício, só queria pedir um pouquinho aqui. Lembra disso? Lembro. E aqueles caras foram lá e entregaram um tijolo. Foi mentira ou verdade? Verdade. Então, esse tipo de sujeito que não tem caráter, que não tem vergonha na cara, sabe? E chega lá, faz uma pantomima daquela? Eu concordo. Mas outro, não. O senhor acha que... Eu vou ter uma neta agora, sabia? Vai nascer daqui a 30 dias. Chama-se Esté. O senhor acha que eu não vou votar com o Esté no Colo? Hein? É o melhor mundo que eu quero para a Esté? Você sabe quem me trouxe para cá? Ô, senador de Berger. As minhas duas filhas mais velhas nunca estudou em uma escola particular, porque tudo que eu fiz na vida foi para tirar a drogada da rua. Eu nunca tive condição. Eu sacrifiquei elas duas para mim, tirar as pessoas da rua. Elas me trouxeram para aqui, privada de muita coisa. E aqui eu não posso falar no nome das minhas filhas? Ora, que história é essa? Eu cruzei esse país me reunindo com pastores, com lideranças. Cruzei, morei 29 dias dentro de um jato, senador. Falando para pastores, fui para o estado do Raup, no segundo turno do governador dele, e fiz uma reunião com pastores e religiosos para poder dessatanizar a Dilma. Estou mentindo, ô, Raup? Estou mentindo não, né? E fiz isso no Brasil inteiro. Já estive em culto na Assembleia de Deus com V. Exª. E vou quantas vezes quiser, porque V. Exª é meu amigo, e o pastor que nós formos lá, nosso pastor Samuelzinho, tem muito amor no coração, V. Exª. Ou eu fui falar com os crentes para decidir a eleição dele. Agora, chega de hipocrisia, pô. O que é que há? Então, no processo eleitoral, a senadora Vanessa Graziotin, que não está aqui, o apóstolo René Terra Nova perdeu 5 mil membros em Manaus, porque resolveu apoiar a comunista. Ela entrava na igreja, chorava na igreja, o povo botava a mão em cima dela, ajoelhava, orava, mas era a eleição na tribuna do Senado. Ela está zombando de quem falou em Deus no dia da eleição, eu não conversei essa com a senadora. E eu posso citar o nome de todo mundo, porque eu estive na eleição de todo mundo. Eu fui para o Rio Grande do Sul na eleição de Paim por duas vezes. Sabe com quem que eu fui falar? Fui falar com os crentes, para votar nele. Eu estive nas quatro eleições de Jacques Wagner, três para perder e uma para ganhar, levado por Pinheiro, sabe para falar com quem? Com os crentes. Os grandes eventos de Jacques Wagner, o grande evento da campanha dele, nunca teve um do tamanho que eu fiz em Salvador. deixei 15 dias da minha campanha de senador, fui para a Bahia, rodar a Bahia com o Pinheiro, fiz gravação contra César Borges do meu partido, para eleger Pinheiro. Ora, no processo eleitoral é bom falar em Deus, levar dentro da igreja. Já estive na campanha de Tarso Genro, no primeiro, segundo turno do Lula e dele, encerrei aquela época, saí dessatanizando o Lula, no Rio Grande do Sul, numa reunião à tarde, com lideranças evangélicas, religiosas, que foram me ouvir, para dessatanizar o Lula. Estava na campanha de prefeito do PT em Pernambuco. Eu posso falar do Brasil todo. Eu posso falar do Brasil todo. Eu estava na campanha de Maria para a governadora. Eu estava na campanha de Fortaleza, junto com a Ana Júlia, junto com o prefeito que hoje é do PSOL. Então, não dá para zombar de porção de pessoas. A gente sabe ali quem é mau caráter, quem não é, senador Liberg. Mas muita gente... Então, quer dizer, quando o Dilma pede para ser levada na Igreja Universal, para beijar a mão do bispo Macedo e pedir os votos dele, quando o bispo Manel Ferreira, que apanhou igual... Apanhou igual muleta nova em sovaco de aleijado? Sofreu porque levou Dilma na Assembleia de Deus lá em São Paulo? Ó, Lidberg, Dilma deu até a paz do senhor. Dá para ser? Ela deu a paz do senhor. E agora ninguém pode falar em Deus na hora de votar? Ah, mamãe me acorde. Aí não é assim também que a banda toca. O bispo Manel Ferreira e os dois filhos. Olha, pagaram um preço na internet que só Deus sabe de tanta porrada que tomou. Inclusive, eu dei. Tem muita coisa lá escrita por mim. Por mim. Sabe? E agora ninguém vale mais nada? Agora ninguém vale mais nada? Ninguém vale mais nada? Então, é preciso esse debate de respeito. Essa parte eu não queria ter feito era para você. Porque você é meu irmão, você é meu amigo, mas você me deu essa possibilidade. Mas o mundo precisa saber que esse país não é a Venezuela. Isso aqui não é a Bolívia, sabe? Daquele índio lá que invadiu as instalações da Petrobras e não houve reação do país. Isso aqui não é. Adivindo das pedaladas. Mas só foi aquilo. Foi. Quando eu escuto falar do PMDB, eu me apavoro. Esse Romero, esse Renan, não sei o quê. Mas até ontem eles eram bons. Porque o ano passado, naquela fatídica sessão do Congresso Nacional, em que Renan, junto com Romero, ajudaram Dilma a estuprar a lei de responsabilidade fiscal, arrombaram o portão da lei para caber um ano e quatro meses de pedalada de Dilma, para o pessoal dizer, não, mas legalizou. O próprio Eduardo Cardoso fala, não, mas o Congresso legalizou. Legalizou, o outro foi lá, não legalizou porque Romero e Renan, porque Romero é negociador de sequestro. Romero é mais rápido que imediatamente. Renan armou, armou, deixou lá Romero, puf, votou, encaixou um ano e quatro meses de pedalada. Não, a lei legalizou, mas a lei não valeu para poder salvar a vida de tantos prefeitos que se tornaram ficha suja sem nunca ter mandado matar ninguém, porque fez lei de responsabilidade fiscal. Então, é preciso que o mundo saiba que isso aqui tem ordenamento jurídico e que eu também me aveixo de ter ali Eduardo Cunha comandando uma sessão daquela. Mas ele está lá no Supremo, o Supremo que o tire de lá. Agora, não tem nada a ver com o fato de Dilma estar sendo julgada por conta de responsabilidade fiscal. Eu quero ser convencido, por vossa excelência, quero ser convencido pelo senador Paim, senador Humberto, pela senadora Gleis, estou disposto a sentar no meu gabinete, a ouvir vocês, a conversar, a ouvir as suas razões técnicas. Quero dizer que é um processo jurídico-político? É. Por quê? Porque o jurídico é a pedalada. E o político é comentar o quê? Os malefícios que adivinham da pedalada. O que é que foi? Desarrumou a economia do país, a saúde, a nossa segurança pública é o fim do mundo. Milhões de desempregados, milhões sendo agora. Isso é o político da discussão do jurídico. Então, essa parte, repito, meu irmão querido, não queria ter feito para você, mas você me deu a possibilidade de eu falar com você. Até porque você é centroavante, eu sou cabeça de área. Você vem e eu preciso barrar um pouco, senão você falou sozinho. Entendeu? Então, eu não queria, mas você me deu a possibilidade. E sei que foi melhor fazer para você, porque não serei desrespeitado por você dentro da tribuna e nem você de mim. Mas essa é uma casa diferente. O que estava lá na Câmara já passou. Deixa para lá. É nós aqui agora. Porque eu sou capaz de lhe ouvir duas, três horas, qualquer um outro senador. Eu estou aqui para ser convencido. Eu estou aqui para ser questionado. E também questionar. Nós temos seis meses pela frente. Seis meses. Não dá para tirar de canhão agora, porque se tirar de canhão, acaba com tudo. De uma vez, a gente fecha todas as portas e explode pontes que a gente não pode mais passar. Que a gente não pode mais passar. E não dá também para a gente fazer essa, como é que fala, sei lá, quando termina a luta, os caras saem na porrada e que abraçam, os caras falam assim, não, fiz até agora lá o, como é que é? Que se abraçou no final, como é que é? Um termo inglês lá. Não, com o Gacotuleixo é parabéns. Não, o cara vai dar parabéns para o outro que bateu nele. Não, é um negócio, sei lá. Sei lá, eu já ia falar o trem, esqueci de novo. É, seguinte, ó. É como? Não, não é nosso negócio, não. Deixe. Fair play, fair play. Eu, nós dois, vamos no fair play daqui a pouco. Então, é o seguinte, não dá para a gente estar fazendo fair play aqui e Dilma, chamando a imprensa internacional, estou sofrendo um golpe. E ela vai agora para um ano para falar que está sofrendo um golpe. Então, quer dizer, a gente faz fair play aqui e ela bate de lá, porque ela tem uma televisão que ela pode falar todo dia, né? Bate de lá. E quando ela não pode, ela põe o rolando lero, rolando lero, vai lá, né? E, rapaz, eu tive inveja desse cara. Se Chicaninha estivesse vivo, ia chamar, ia chamar, ia chamar. E ela bate de lá, ela dá o coche de lá e a gente faz fair play aqui. Não dá. Dilma não está caçada, tem uma comissão instalada, ninguém votou relatório, não tem relatório. Vai ocorrer um debate e eu estou aberto para o debate, muito mais no pessoal, senador Liliberga, do que publicamente. Muito mais no pessoal do que em comissão. Eu quero conversar com a vossa excelência no seu gabinete. Quero conversar com a vossa excelência fora daqui. Eu, 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 é porque eu não sou um gopista e quando eu estava ouvindo a rádio, como eu não estou assumindo o poder, eu não sou PSDB, não sou PMDB, não sou nada disso, entendeu? Não. Até, só uma coisa eu vou pedir, o Tempo tem voto, sim. Se é mandato de deputado federal, se botar 80 votos pelo outro, 6 vezes 8 dá quanto? Se ele não levou nada, levou isso aí para ela. Agora, se você somar o volume de voto do PMDB no Brasil, que ele levou, ele tem voto. Isso não é, isso não é discurso para se fazer, ele tem voto, sim. Por que que ela quis ele, hein? Por que que ela não foi buscar o Levi Fidelix? Por que que ela não quis o pastor Everaldo, hein, de vice? Que eles não têm voto, que eles não têm partido. Por que que ela não foi buscar a Luciana Genro, que é da família, filha de Taço Genro, uma menina bem criada, entendeu? Educada, entendeu? E que... Não é uma menina que podia ser vice, entendeu? Para falar do capital financeiro, não sei o quê e tal. O que você sabe falar disso? Grandes fortunas, não sei o quê e tal. Podia ter sido ela, mas não chamou. Chamou Temer. Por que, hein? Porque o PMDB é um raquítico? Não, porque o PMDB tem voto, tem uma estrutura em todo o Brasil. Então, essas... Isso aqui no Senado não soma, porque isso aqui só tem 81 e o mais besta aqui veio para cá, suplente. Obrigado, meu querido. Eu agradeço, Senador Magno Malti, eu vou fazer as considerações para encerrar. Para concluir? Deixa eu dizer primeiro... Primeiro, deixa eu dizer, Senador Magno Malti, acho que as pessoas que assistem de casa, vendo esse debate, nós temos muitas posições divergentes aqui, geralmente posições de lado contrário, mas nós somos muito amigos. Vossa Excelência é de uma solidariedade sempre quando acontece algum problema. Nós temos uma relação, Vossa Excelência tem uma relação comigo, com a senadora Glaze, com o senador Humberto. Então, a gente te respeita. Sabemos ter esse debate com posições diferentes. Nesse caso, Senador Magno, eu vim trazer aqui a repercussão internacional, eu li editoriais. Eu não estava zombando de ninguém, até porque todo mundo pode, na hora do voto... Não, quando eu me falei com Vossa Excelência, eu não estava me enfiando na Vossa Excelência. Eu sei. Eu estava me enfiando nos discursos que eu vi ontem. Isso. E anteontem. Entende? Claro. Sobre isso lá, porque não acrescenta. Que, inclusive, eu falei isso no meu discurso. Na verdade, Vossa Excelência está nesses editais, sobre os editores, eu só sei dizer o seguinte, esses jornais já zombam do Brasil há muito tempo. Tá. Agora, na hora da votação, todo mundo tem direito de falar em Deus, com a Bíblia, mas tem que votar...